Nossas raízes, começando mais vídeo top no canal E no vídeo de hoje, rapaziada Vamos dar início a mais um projetzão aí, certo? Então já deixa o like no começo do vídeo, se inscreve no canal se você é novo Pra não tá perdendo mais nenhum conteúdo Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação E vamos de marcha, porque eu já fui no ferro velho, rapaziada Pensei em encontrar alguma coisa, né? Acabei que encontrei, família, um quadro de monareta, rapaziada Só que esse aqui tá inteiro, hein, mano? Tá inteiro, tá com garupa Completa, do jeito que eu queria Então deixa o likezão, bora bater uma meta aí De dois mil likes nesse vídeo Dois mil likes, você vê que esse vídeo bateu dois mil likes? Eu vou trazer todos os dias Vídeo de projeto Dessa reforma, então vamos de marcha, acompanha Porque, tropa, tá aqui o quadro, rapaziada Tá inteiro, né, o quadro? Se liga Esse quadro aqui, família Eu tenho um outro quadro lá, só que ele Tem a solda ali, esse aqui é original Tá ligado, rapaziada? E até agora Eu tô olhando aqui, não tá quebrado, só tá enferrujado Não é aqui, ó Vamos ter que lixar ele todinho, hein? Tá ligado, rapaziada? Lixar Deixar ele limpo Deixou, minha tropa? Pra gente começar Esse projetão Então já deixa o like Certo, meus parceiros? Deixa o like, porque já tô aqui, ó Com o jato, com os produtos Pra gente tirar esse barro dele aqui E deixar ele limpo já, né? Deixa eu ver se ele fica em pé aqui Peraí Aí, ó, ficou Aí, ó Tem até um paralamazinho original ainda, ó Quadrado Se liga, rapaziada, ó Esse quadro aqui é relíquia, hein, mano? MX, pagou quanto nele? O cara tava querendo cem reais Aí eu paguei oitenta Tá ligado, rapaziada? Porque assim, mano Esses quadros aqui Os caras reformam as bikes Os caras vendem as bicicletas A bicicleta, tipo, dois mil, três mil reais Pronto, tio? Tem um cara ali que tem três monaretas Cada uma delas é? Dois mil Dois mil, né, tio? É caro É caro, cara, viado Então, rapaziada Esse aqui vai ser um projeto único Os caras tão falando que o quadro tá um pouco empenado Mas acho que não tá, não O que tá empenado é garupa lá no fundo, lá, ó Tá empenado, garupa Aí nada que Uma marretada resolva, tá vendo? Mas ali tá reto, ó Então deixa o like Vai acompanhar meus parceiros Porque agora vamos começar, mano A reformar esse quadro Monareta Mil novecentos e não sei quanto Aí a gente teve um cond bike, né? Coitado, a bicicleta do Marquinhos foi te ralo, ó Estouraram, foi tudo aí Garupa arrancou, garupa Quebrou tudo aí, já achei Então, rapaziada Vai deixar o like Porque agora vamos começar a aplicar meus parceiros Esse produtizão aqui, ó Esse aqui é limpa baú, tá? Tá no frasco do valete aqui Mas é aquele ali, ó Limpa baú Vamos aplicar nesse quadro aqui todinho Esfregar com o pincelzinho de tatalhamento Certo, rapaziada? E vocês tão vendo a cor que ele tá aqui, né? Vamos lá, vai, ele vai ficar vermelho Fechou? Então acompanha aí meus parceiros Deixa o like e acompanha Teiro, vamos começar a jogar produto nesse quadro aqui, né? Sem jogar água A gente joga primeiro o produto aqui, ó Pro produto fazer efeito, né? Pro produto reagir aqui, ó A gente joga o produto aqui Em todo o quadro Rapaziada, esse aqui é satisfatório demais, mano Limpa esse quadro assim aqui, viu? Rapaziada, vai deixando likezando, meu parceiro Certo, ó Porque vamos dar início a esse projetão aqui Esse projetão aqui vai ser doido, hein? Já deixa nos comentários aí o estilo, mano Monareta, estilo Qual que vai ser o estilo dela aí? Vocês que mandam aí Vocês que mandam Vocês que mandam o estilo pra nós Nós faz aqui Essa aqui vai ser única, hein? Rapaziada Já apliquei, ó Limpa o baú no quadro todinho Pincelzinho de detalhamento aqui, vamos Dá uma esfrega Meu Deus, meu Eita, já tá lascada agora Vamos esfregar aqui, ó Vamos esfregar pra Amolecer o barro que tiver aqui, a areia Tirar toda essa sujeira aqui, rapaziada Olha, as manhinhas Aquele modelo, hein? Então vá acompanhando minha tropa Deixa o like, não esquece de deixar o like O like ajuda demais Meta de dois mil likes aí Pra gente trazer vídeo direto Sobre esse projeto aqui, mano Esse aqui vai ser top, hein? Vamos embora aqui, ó Esfregar todinho, rapaziada Depois a gente joga a água Certo? Aí, ó Vou virar pro outro lado aqui, ó Então acompanha aí, rapaziada Rapaziada, já deu uma esfregada Aí no quadro aí Só pra amolecer Agora vamos jogar um jato de água aí, ó Pra tirar o excesso da sujeira Deixou? Então, meus parceiros Deixa o like, vai acompanhando E vamos de marcha, hein, mano? Não esquece de deixar o like Que segue lá no Instagram Porque eu tô postando também Vídeo lá no Instagram Do outro projeto Lá em primeira mão, hein? Vamos de marcha Vídeo lá no Instagram Vamos lá no Instagram Certo? Já acabei de lavar o quadro aqui Ficou vermelhinho Agora dá pra ver que ele era vermelho Agora a gente vai lixar o quadro Vou deixar o quadro Comprei as lixas aqui Comprei uma bem grossa aqui Mas antes da gente lixar o quadro Eu vou tirar logo aqueles pinos ali Pra gente lixar da hora Tenta tirar esse paralama aí Pra ficar da horinha Então acompanha, enquanto eu tirar eu volto já lixando Meus parceiros, eu fui serrar os parafusos Porque não tava saindo com a chave Pedir a ajuda do Marquinhos pra me ajudar Não tava folgando de jeito nenhum Eu falei, pega a serrinha que eu vou serrar ele devagarzinho aqui Cerrei os dois parafusos Certo? Eu tirei o paralama Eu comecei a lixar meus parceiros Mano, lixei bem lixadinho Então já quero que você deixe o like E ideias nos comentários de peça Vamos de marcha Rapaziada, agora a gente vai limpar só o quadro aqui Já lixei ele todinho Tirei o ferrugem mais grosso Só passar o produto aqui Pra gente tirar o excesso do ferrugem Que fica quando a gente lixa Lixei o quadro todinho Agora vamos só tirar o excesso do ferrugem Aí vamos jogar a água E já vamos preparar pra pintar Então vai deixando o like E acompanha Depois tu dá a impressão E aí, portão Certo? É, rapaziada Agora Se eu tirar aí, ó Certo? O sabão Já vamos começar a pintura, mano Certo, rapaziada? Tirei todo o ferrugem do quadro, mano Acompanha Tá bom, afogada Ah, vou policiar agora Espera secar o quadro, rapaziada Dá uma olhada ainda Espera dar uma secadinha, a gente vai ficar ali já Então, taca o perna aí Rapaziada, ó Não coloquei um prime no fundo aí Esqueci de comprar A gente vai Sacando as mãos aqui, tinta aqui, mano Fica bom E a tinta que a gente está usando é dourada Vocês já estão vendo aí, né Vai ser douradona, vocês viram Isso é, tropa Aplicando a mãozinha, espera sacar um pouquinho Vai aplicando outra Assim é a pintura sem o prime O prime não, o prime ele Já fixa mesmo de mil graus Aqui tem que pegar umas duas mãozinhas de tinta Para ficar bom, tropa Tá ligado, rapaziada? Então vai deixando um daqui Acompanha Rapaziada, a gente terminou de pintar de novo quase Agora o que é que eu vou fazer? Vou aplicar um verniz aí Então acompanha, mano Eu estou gravando cinco, né? Rapaziada, ó Terminei de aplicar o verniz já No quadro, meus parceiros Esse foi o resultado, ó Aí Agora ficou top, meus parceiros Aí, ó Restado aí, ó Do quadro Já só no ponto, hein Já apliquei o verniz Agora é só esperar secar, meus parceiros Fechou, tropa? Ó Todo pintadinho Tá no brilho, hein Dourado Apliquei o verniz em todo o quadro já, ó Tropa Pensa num quadro que ficou top Agora Será que você está chequeando? Você está sacando aqui? Só que você sabe Será que alguém rouba? Acho que não, hein Bora ver, rapaziada Então, meus parceiros Deixa o likezão Esse foi o vídeo de hoje aí Certo, rapaziada? Bora bater uma meta de dois mil likes aí Certo, mano? Se vocês quiserem A gente vai montar Essa bike aqui No estilo que vocês quiserem Então já deixe nos comentários Qual é o estilo Fechou? A pessoa Pegar a mão na areta Não dá, né? Porque cada garota Dá a cela aqui A garota quer Uma rascar Montadinha Sai, hein Aí, topa Montadinha Quatro pisantes Guidãozinho da cargo Aquele negocinho lá Né? Igual que tem na Camaleão E aí, meus parceiros Deixa aí nos comentários, mano Montadinha ou PH? Eu acho que montadinha Montadinha fica mais top, hein, mano O que foi que eu falei? PH BH, louco Falou foi PH Falou foi BH, louco Aí, rapaziada, ó Então já deixa nos comentários, meus parceiros Qual é o estilo dessa bike Mano Eu quero montadinha Então já comenta montadinha aí Montadinha, sabe qual? Como? Tipo um arraio, louco Como? Um arraio Um arraio é aquela bike Aqueles modelos, né? Então é isso, meus parceiros Deixa nos comentários Reptas bolsinhas da Shimano A gente já tem ali Então já deixa nos comentários aí Se ela tá passeada E as peças que a gente pode estar colocando nela Colocar Pzinha, anteninha Moleque? Não, Vmax com certeza, né? Vai ser Vmax, viu? As calhas já Então, meus parceiros Esse foi o resultado Deixa o likezão Bora bater uma meta de 2 mil likes aí 2 mil likes Se eu ver que bateu 2 mil likes Eu trago o vídeo direto aí Desse projeto Eu vou focar nesse projeto aí Fechou, meus parceiros? Então deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra não estar perdendo mais nenhum conteúdo E vamos de marcha E acompanha até o próximo vídeo, mano Bateu 2 mil likes Já meta o marcha no próximo vídeo aí Fechou? É, nós estamos juntos E acompanha, rapaziada Tô com medo de chover, ó Bota que chove, não Então é isso, mano O quadrão ficou pintado aí Certo? E o freio dele vai ser freadisco atrás Ela vai ser freadisco Colocar a base aqui depois, ó Fechou? É nóis Tamo aí, ó Douradona aí Tá nas pistas agora Acompanha